E vai, só me diz aonde vou te encontrar, aonde vou te empurrar E se pá com o jeito que cê tá Na roda de sua doce, pra apaixonar-te nessa sentada Doce, pra apaixonar-te nessa sentada Isso não é culpa sua, quando desce sobre ela Na roda de sua doce, pra apaixonar-te nessa sentada Doce, pra apaixonar-te nessa sentada Doce, pra apaixonar-te nessa sentada Isso não é culpa sua, quando desce sobre ela Está na roda de sua doce, pra apaixonar-te nessa sentada Doce, pra apaixonar-te nessa sentada Sem coração, acalado, golpe, é a piedade Transa comigo, fortalece a pisade Se lembrando é o mais belo das paisagens Faz como risco, apaixone, caleta Linda, só me diz aonde, como trauma, só você sabe, linda, sou você Linda, só me diz aonde, se encontrar, aonde, vou te empurrar E se papo é o jeito que você tá, ah, ah Na rodade sua, docinho, apaixonante nessa sentada